Você se sente sozinho às vezes? Você às vezes se sente sozinha? Quanto tempo você ora? E até hoje não houve resposta. Podemos até nos sentir sozinhos, porque não somos super servos. Nem super homens. Podemos nos sentir sozinhos, mas não estamos sozinhos. Por que pastor? Porque a palavra do Deus que você serve, está empenhada sobre a sua vida. E a palavra diz que na hora que não temos forças, na hora que estamos fracos, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. E traduz as nossas fraquezas. E traduz as nossas fraquezas. E traduz as nossas necessidades. E traduz as nossas angústias. E traduz as nossas incertezas. Diz a Bíblia que ele traduz num gemido. Num gemido inexprimível. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que você está aí. E é por isso que muitos estão na presença do Senhor. E é por isso que você vai continuar. E é por isso que você vai vencer. E é por isso que você vai glorificar. E é por isso que você vai adorar. Você pode se sentir sozinho. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo intercede por ti. O Espírito Santo intercede pela sua família. O Espírito Santo intercede pelo seu casamento. Ele intercede pelo seu pai. Ele intercede pela sua mãe. Ele intercede pela sua escola. Ele intercede nas nossas fraquezas. Não somos super homens. Não somos super servos. Nós somos pobres e necessitados. Mas o Senhor cuida de nós. O Espírito Santo está conosco. Esta comunhão gera esperança. Esta comunhão gera renovo. Esta comunhão gera alegria. Esta comunhão gera paz. Esta comunhão gera glorificação. Esta comunhão gera gratidão.